fazer agora, então, com repetição? Isso. A voz é muito boa e eu não tô falando isso aí pra te agradar, não. Tô falando porque eu ouvi o canto e também não foi porque eu te ajudei a fazer. Foi porque eu ouvi o canto aqui e o canto, ele é muito show. Tá? Com voz. Todo mundo reclama o estado do Prato FH. Esse não tem chiado. Sabe, meu amigo, é muito importante você continuar vendo esse vídeo até o final. Veja só. Nele, você vai ouvir agora o canto ou a edição que eu fiz com o Renato Souza, lá de Itajaí, Santa Catarina. Você vai escutar a sequência com repetição. Veja o vídeo até no final porque o Renato vai estar falando sobre a percepção dele. Eu fiz uma edição e coloquei ele aqui falando o que ele achou de interessante desse trabalho de edição. Então, veja o vídeo na íntegra. Você vai ouvir agora. Escute, portanto, agora o áudio pra você entender agora a sequência com repetição. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal.